Baixe o TopBuzz e tenha o melhor da internet no seu celular, com notícias, fotos, vídeos, GIFs e muito mais. Tudo escolhido de acordo com o que você mais gosta. Entre na sua loja de aplicativos Play Store ou iOS e busque por TopBuzz. Baixe e aproveite. Fala galera, salmo aqui com vocês e bem-vindos de volta no Ark Survival e vou lhe explodir o like aí se você está gostando da série. E é o seguinte, galera, agora que pegamos o couro lá... Eita cara, não vai me dizer que não tem o metal. Ah, tenho sim cara. Bom, agora nós vamos fazer a Workbench. Workbench, Workbench, Workbench está aqui, Workbench, Workbench. Vai precisar, a gente precisa de pedra, madeira e Prime Hide. Prime Hide temos aqui, não sei se temos pedra e madeira. Pedra temos aqui e madeira temos aqui, só que eu não consigo pegar. Aí finalmente, senhoras e senhores, estamos conseguindo fazer a Workbench. Workbench eu vou botar ele aqui, beleza. Tá bom, tá bom sim. Ok. É estimulante e... Veneno de cobra eu não tenho. Veneno de cobra eu não tenho. Esse aqui precisa de narcóticos, cimento, couro, metal. Bom, metal está aqui, couro, eu vou botar esse aqui aqui, porque eu não preciso por enquanto. Couro está aqui, esse aqui eu gostei. Nós temos cenoura, que a gente pode usar para plantar? Não, né? Dá para plantar cenoura? Não sei. Temos diamante aqui, muito bom. Temos aqui... Ah, esse negócio aqui, ó. Pera aí, deixa eu abrir junto com vocês. Consumir. Ah, umas tintas. Olha. Gostei. Essa aqui, dropa. Beleza, temos obsidian. O que está acontecendo? Não consigo... Dá para se mexer. Anda logo, cara. Anda logo. Aí. Beleza. O coro eu queria colocar aqui. Eu vou transferir essas coisas aqui, galera, que eu não quero ficar com elas no meu inventário. Madeira. Esse aqui precisa de narcóticos. Trinta. Trinta. Temos trinta aqui? Não temos. E... Temos cento oitenta e cinco. E cimento. Não temos nada de cimento? Não temos nada de cimento? Oitenta e sete. Eu não sei se vai funcionar, hein. Mas... Não sei se vai funcionar. Não funcionou. Aí. Essa lança, pelo menos, a gente pode desmaiar algum bicho se a gente quiser. Se a gente quiser. Eu acho que ela desmaia rápido. Não sei. Não sei. Bom, obsidian, a planta, essas coisas aí, tudo aqui, tudo aqui, porque é difícil achar. Então, eu não vou ficar passeando com essas coisas aqui comigo. É... Ok, ok. Esse aqui eu não preciso mais. Acho que tá bom, né, galera. GG, GG. O que a gente vai fazer agora? Precisamos fazer essas flechas aqui. Nossa. Impossível, cara. Impossível, cara. Meu Deus. Que que é isso, cara? Eles tão pedindo muita coisa. Ah, eu adicionei o mod steampunk. É... Cadê ele? Vamos ver esse steampunk aí, galera. Que que é isso tudo? Olha o steampunk aqui, cara. Nossa. É, é, é. Que é isso, velho? Metal Blast Forge. Precisa de 250 metais, obsidian, pérolas e cimento 150. Bom, é... Eu acho que eu vou descer pra praia pra pegar aqueles bichinhos ali. Eu tô com paraquedas, eu tô. Deixa eu fazer um teste aqui. Na hora. Na hora desmaiou, cara. Gostei. Então, eu vou pegar ele pra pegar, minha irmã, galera. Não é demais. Fica aí, cara. Temos o Bob... Um motoboy. Motoboy. Beleza. Se a gente tentar pegar um tubarão com essa lança, será que a gente consegue? What the fuck? Que aquele tubarão é? Que que esse tubarão... Nossa. É um tubarão alfa, cara. Ah, não, velho. Não vale, cara. Que que o tubarão alfa tá fazendo aqui, velho? Bom, que eu consegui parar na hora, hein? Que que o tubarão alfa tá fazendo aqui, velho? É, cimento. Cimento. Cadê aqueles bichos aí, cara? O tubarão comeu tudo? Acho que o tubarão não come esses negócios aí, não, cara. Aí, eu vou fazer um teste rápido aqui, galera. Vamos ver. Essa lança aí é muito boa, cara. Não é a pelona igual aquela... Eu posso ir lá tentar atacar uma águia. Que que vocês acham disso? O meu medo é ir no caminho. Que que vai ter no caminho, cara? Tem meu medo, cara. O problema é... É que não temos aquele remédio aí. Bom, veneno de cobra. Não sei que a gente consegue veneno de cobra. Cadê aqueles bichos aí, velho? Pra pegar cimento. Sumiu? Aqui. Tem um aqui. Só um. Um. Vocês tão ligados que é um. Só um. Ele vai querer me levar pro tubarão. Tubarão, fica aí, cara. Fica aí. Fica aí. Cada um na sua aí, velho. Se não eu vou começar a pegar minha flecha, tu vai morrer. Beleza. Não, é crossbow que consegue matar, né, galera? Mas não vou conseguir matar o tubarão com a minha crossbow. Que ridículo. Que 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 tá passando na minha cabeça nesse exato momento, hein? Eu vou matar o tubarão alfa, mas não vou com flechas. Aham. É como que tá indo aí, cara? O que? Toma aí mais um aí. Então. Tá demorando aí, cara. É especial? Como que é? É macho? Não. Lá é demais. Não tô entendendo por que que tá demorando. Bah. É... Pegamos. Vamos fazer cimento. Cimento pra fazer steampunk, galera. Steampunk aqui na Fornana. Steampunk. Talvez seja uma coisa legal. Vou pro rio pegar mais metal, que eu não quero... Cadê? Cadê? Aguarda logo, cara. Qual é? Qual é, cara? Esse é a fome que não desce. Será que de primeira ele vai? Ó, 57. Vou ver então se eu acho algum bicho por aqui. Cara, esse tubarão. É, esse tubarão. Não tô gostando disso, não. Tubarão alfa. What? Cadê, cara? Ele não come. Ah, comeu. Aham. Aí, vambora. Até que parece rápido. Parece rápido. Tô dizendo que ele é rápido. Sempre parece rápido, né, cara? Dá licença. Não me atrapalha, cara. Que tem um ladrão aí na esquerda. Tenta não me atrapalhar. Eu agradeço. Beleza, galera. Aí, cara. Para. Onde que a gente tá, cara? Cadê a nossa casa? Bota aqui. Dá licença, cara. Terminou? Vai. É, parece rápido. Não sei. Eu realmente não sei, galera. Você vai. Eu posso usar ele para ir até a montanha, pegar uma águia e voltar. O meu medo é eu morrer no caminho. Aqui tem dragões. Olha lá, olha lá. Aquele pássaro aí. Cara, peraí. Ah, não. Mas vou decolar, decolar. Pauza aí, pausa aí. Pauza aí. Isso. Vamos lá. É... Vamos fazer o steampunk. Aí vocês estão me perguntando. Por que que eu não tava trazendo o arco? Por que que eu parei? Eu volto, eu paro, eu volto. Porque o YouTube não tá deixando a gente, galera. Não está deixando a gente trabalhar. Achei que ia trabalhar, mas o YouTube tá lá. Esse vídeo não é adequado, bro. Como? Esse vídeo não é adequado para propaganda. Aí, rapaz. Eu não tô gostando desse alfa aqui, não. Será que vai me atacar? Se tu me atacar, eu vou descer com o espino e o Rex. Não me ataca, cara. Fica de boa. Eita, tem um macaco grandão aí, cara. E carna, hein? Será o que? Aí! Tá atacando seu amigo cara, vou ter que levar eles galera pra lá Uiuiuiui Ô Trike, eu queria que tu me ajudasse cara, mas tu não quer me ajudar? Achava que tu ia me ajudar, acho que ele matou o Raptor na hora em, eu acho Não foi? Foi né E o Karno aqui Que isso? Pô é? Mesmo Gostei do barulho da água pulando na água aqui, ó Tchit Vamo lá, vamo lá Em busca do metal As pedras redondas galera Ai, 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 ai Vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar, vai apanhar Parece forte Vou tentar te botar umas comidas aqui, cara Vamos ver Tu acordou, acordou, não acordou também? Tô nem aí Atorzinho forte, hein Esse aqui é pedra de metal? Esse aqui, é Atenção que tem um Esse aqui é da metal? Não, não é de metal não Tem que ser redonda Aqui até é redonda Calma, que a dor passa Beleza Que que é isso, que que é isso? Ah, esqueleto, cara, eu não quero esqueleto Peraí, peraí, galera, peraí, peraí Concentração, concentração, vai Vai com calma Acho que não vai me atacar o esqueleto, não vai me atacar o esqueleto Deixa eu fazer meu trabalho aqui de boa, velho Eu peguei bastante metal 116 só, é pouca coisa, cara Caralho Olha lá ele, ó Que chato, cara Tem um esqueleto na frente da base, velho Dois esqueletos ainda Como se não fosse um, não fosse apelão Vamos colocar dois Opa Opa, 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 opa Tô procurando vocês mesmo Boa Que isso, tribo Tribo eu não quero treta, não Pelo amor de Deus Não tô pronto Nossa, desmaiaram Nossa senhora Aí, pra que tem inimigos nesse servidor Aê, o da rápido eu senti um aí, cara Qual é? Tá bem? Só passou a vida Vambora Vambora Não mexe com ninguém Tu tá meio lento, cara Por quê? Não mexe com o macaco Não mexe com ninguém, velho Não, não, não Macaco, não Aí O rato foi atrás dele Beleza Vou matar ele, pode matar Esse aí pode matar Muito bom Gostei, gostei Fica aqui Ok Ok Temos um pouco de metal Não, 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 não Que cagada Olha a cagada Ele tava precisando Desculpa, de metal puro, cara 125 250 Cimento 150 Tá precisando de mais metal 150 Eu não tenho 150 de cimento Oh, meu deus do céu Mas essa fornalha vai ajudar a gente, hein, cara Deixa a gente fazer ela O nosso problema não é a fornalha O nosso problema é o metal Então Foco Foco Focar Vamos chamar Teranodon Meu cerrato é boa também Teranodon 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 Chitin Eu não tenho Tem mais Chitin Eu tenho Chitin? Eu tenho Graças a Deus Teranodon Fibra 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 Não O que que aconteceu aqui? Eu não queria Ele fez sozinho, galera O que que é esse atalho aí? Novo? Bom Vamos tentar pegar uma águia Assim mesmo Na raça, galera Vamos lá Na raça com essa lança aqui Cadê o Teiro? Teiro vai morrer Eu nem vou colocar nome nele Teiro vai morrer Eu sei Eu acho que vou ter que dropar algumas coisas aqui Isso aqui Bora Talvez um pouco de carne também Só pra aliviar um pouquinho o seciteiro aqui Que tá se sentindo pesado O couro Esse aqui Tá bom assim? Tá bom, né? Vambora Vambora, galera Pegar uma águia Não podemos ir nessa montanha na frente Porque essa montanha na frente Que tinha um dragão Lembra? A gente passou por aqui A gente passou com o que ali? Passamos com o que ali? Lembra com o que que a gente passou? Com o Rex? Ou passamos voando? Eu não lembro Eu tinha Teiro também? Morreu? Tem muitos rapos por aí Quem disse que o jogo não foi otimizado é mentiroso Quem disse que o jogo não foi otimizado é mentiroso, galera O jogo tá lindão, velho Vai, vai, vai Passa reto Isso Um dos problemas agora são as tribos Que podem acertar a gente de longe E aqui eu sei que tem tribos aí Que atiram lá Sei lá o que 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 é isso? Vou botar um pouco mais de estamina, galera A estamina dele tá descendo como? Nível? Nível? É, nível 16 Raptor esqueleto nível 16 Ok Ok, ok Será que é essa série? Vai vingar, cara? Não tô falando de views Ou vocês assistindo Não Tô falando de vingar Será que a gente vai conseguir pegar alguma coisa? Só que eu não vou usar apelação de Super Sniper, né? Só caso de extrema emergência Ah, não tem jeito Aí eu vou ter que usar Super Sniper Aqui o mod já é apelão, né? Ele tá pedindo veneno de cobra Pra fazer aquele Negócio pra fazer dormir Sendo que Ui, o que que é aquilo, cara? Vou tentar puxar a águia Mas, peraí Peraí Deixa eu carregar primeiro a stamina Depois eu tento Puxar a águia Daí um Rex Achei que era um Giganto, velho Quase fiquei Vamo lá, galera Tá na hora de pegar a águia Quero saber do nível Quero saber da águia Quero saber da águia Quero saber do nível Nossa senhora Tá nervosa essa águia Vem águiazinha, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem Só vem Só vem Só vem, só vem Aparece fraca, hein Que ela deu dano de 15 Eu não soupeiro E... Vem Já? Ele viu baixo Ele viu baixo Mas não importa isso, galera O importante é ter uma águia O importante é ter uma águia Vamo esperar ele agora Pena que não temos aquele remédio que dá fome, velho Tem que esperar mesmo Duas flechadas ela foi pro saco, cara WTF Três flechadas Ae Já tá aí, galera Ó lá, ó lá, ó Subindo sozinho aí, nível Ó Vou botar peso nela, hein Tá quase nada de peso Vamo ver se ela vai aguentar muito metade Tá feliz, águia? Tá feliz? Entrou no clã? Pera aí, vamo ver quanto tu carrega aí Carrega tudo isso? Ó lá, carregar muito mais, cara Vamo ver, vamo ver Tem mais metal pra cá? Faz assim, pousa aqui, pousa aqui, pousa aqui Pousa aqui, já volto Acabou nosso problema de metal Agora temos uma águia Fica aí Fica aí Caraca, cara Eu não sabia que ela carregava tanto Vai, vamo, vamo, vamo Vamo Como? Trabalho duro, cara Dá pra me empurrar, ô Maluco Macho fêmea Fêmea, né? Ô, rosa Como que ela tá no peso? Ela tá, ela tá bem Dá pra carregar mais um pouquinho, galera Pra a gente não se arrepender depois Ô, podia ter pego mais Tô precisando de mais agora, uuuh E vamo usar o Steampunk Aquele mod que eu coloquei Parece que vai ser muito louco, hein? Steampunk Espero que o YouTube não enche o saco, galera Serião Serião Assim, espero que o YouTube não enche meu saco sobre o vídeo Pra eu conseguir trazer mais pra vocês Tomara Mas é isso aí, galera Vou levar ela de volta pra casa Vambora Agora vamo levar a nossa águiazinha pra casa Tentar não deixar ela morrer Ela tá meio lenta, mas A estamina dela não acaba nunca Ela carrega muito Ou seja Eu vou Eu vou Eu vou farmar pra caramba Ah, meu Deus Esqueletos, cara Vamo direção praia, velho Que lá pelo menos Tem menos risco de Bora águia Não pode ficar muito assim no ar, não Galera Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Távamos com uma águia agora E no próximo episódio Vamo ver o que a gente faz Team Punk Essas coisas aí Grande abraço a todos E seja feliz Tchau Tchau